Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos para mais uma aula do Fortalecimento Pedagógico para 6 e 7 mil anos. E hoje nós vamos tratar do tema dos movimentos da Terra. Meu nome é Gustavo Lima e eu sou professor de Geografia. Então vamos dar início à nossa aula. Então, a parte mais iluminada pelo Sol não é sempre a mesma, pois a Terra realiza movimentos no espaço e são movimentos da Terra que mudam a área que recebe a luz e o calor do Sol na superfície terrestre. Então, a Terra realiza diversos movimentos, mas nós vamos nos concentrar em dois. Estes dois movimentos são os movimentos de rotação e transnação. Esses movimentos vão fazer com que a Terra seja iluminada de forma diferente, causando algumas consequências que nós podemos observar aqui, desde a mudança, a alternância entre dia e noite e as estações do ano. Então, estes dois movimentos vão estar relacionados com estes dois fatores, são os principais, são os mais observáveis. E é isso que a gente vai dar uma olhadinha agora nesta aula. Vamos começar pelo movimento de rotação. O movimento de rotação é o mais perceptível, realizado pela Terra, e acontece ao redor do seu próprio eixo imaginário. Então, este movimento, a gente observa aqui na figura, na imagem, a Terra tem uma inclinação de cerca de 23 graus, e ela gira como se fosse um peão ao redor de si mesma, como a gente costuma dizer. Então, nós observamos ali no polo norte e o polo sul, até a marcação do eixo, e ela vai girando em torno de si. Este é o movimento chamado movimento de rotação. E o que é que este movimento de rotação vai causar aqui, que nós podemos observar? O movimento de rotação dura aproximadamente 24 horas, e durante a sua realização, uma parte do planeta recebe a luz do Sol, diretamente, e a outra fica escura, dando origem aos dias e às noites. Então, nós observamos aqui os raios solares, então, durante este movimento da rotação, vai haver com que uma parte da Terra seja mais iluminada, e essa parte seja dia. Consequentemente, a parte que não está diretamente ligada, voltada para o Sol, ela não vai estar recebendo a iluminação direta do Sol. Então, nessa parte, nós vamos ter a noite, certo? Então, essa alternância é que vai fazer com que haja o dia e a noite, e o passar das horas, que a gente vai ver com mais propriedade, mais aprofundado, na questão dos horários. Mas, então, esse movimento é o que é o principal, é o mais observável, que nós conseguimos ver sempre, durante todos os dias, que vai... A impressão que nós temos é que o Sol se desloca, caminha sobre a Terra, porém, na verdade, o Sol está lá, focado no centro do sistema solar, e a Terra é que está girando, e essa alternância, né, do dia e da noite, é, em consequência, da rotação da Terra, do movimento que a Terra faz em torno de si mesma. E agora, nós vamos falar um pouco mais, um pouco sobre o movimento de transnação, que o movimento de transnação é o responsável pelas estações do ano, né? Não, as estações do ano são determinadas pela maneira, e pela intensidade com que os raios solares atingem a Terra em seu movimento de transnação. Então, aqui, ó, é chamado de transnação o movimento da Terra ao redor do Sol em uma volta elíptica que dura 365 dias e 6 horas. Aliás, é por isso que, de 4 em 4 anos, temos o ano bissexto, com 365 dias. Então, essa é uma observação também interessante, é que nós temos, né, eu acho que coincide geralmente com o ano das Olimpíadas, né, que tem um ano que nós temos 366 dias, entra um dia a mais, né, o 29 de fevereiro, né, por conta disso, porque durante o movimento de transnação que dura um ano, a Terra leva 365 dias e 6 horas. Então, a cada 4 anos, nós vamos ter um acúmulo aí de mais um dia, né, 6, 12, 18, aí 24 horas, completa um dia. Então, esse dia é acrescentado no calendário para compensar, né, essas 6 horas a mais durante 4 anos. E aqui nós temos um belo esquema, né, onde a gente pode ver a Terra, ela gira no sentido Oeste e Leste, que também é um movimento da rotação, né, Se nós imaginamos o relógio, o ponteiro dos relógios, o deslocamento horário, a Terra gira num movimento anti-horário, né, então, é como se você estivesse vindo da sua direita para a sua esquerda num movimento contrário ao dos ponteiros do relógio, né, e ela também se desloca ao redor do Sol, né, faz esse movimento de transnação que dura um ano. E, por conta daquela inclinação da Terra, né, nós tiramos por base aqui a linha do Equador, nós vamos ver que uma parte do Sol, ela vai estar, uma parte da Terra, ela vai estar sempre recebendo mais calor, iluminação do Sol em dois momentos, né, que são chamados de solstícias. Então, se nós observarmos aqui essa figura, no 21 de junho, né, o Sol de Estício, nós temos a parte do Norte, ela está recebendo o Sol, né, a intensidade do Sol maior, né, porque ela está voltada, mais voltada para o Sol. Enquanto aqui no Hemisfério Sul, que é onde nós vivemos, ela vai estar recebendo com muita intensidade, então vai ser o nosso inverno. Já na figura do 21 de dezembro, lá no Solstício, nós temos a parte do Hemisfério Sul, abaixo da linha do Equador, ela que está sendo mais iluminada pelo Sol, recebendo o Sol com mais intensidade. E aí é quando começa o nosso verão. Já a parte norte, o Hemisfério Norte, acima da linha do Equador, ela vai estar recebendo o Sol com menos intensidade. Então, vai ser o inverno lá do Hemisfério Norte. E nós temos dois momentos, né, o equinócio de 20 de março e o equinócio de 23 de setembro, né. Essas datas, elas podem variar um pouco, né, mas não muito. Então, nesse momento, o equinócio vai marcar o início da primavera e do outono. e a Terra, ela vai começar a ser iluminada de uma maneira mais igual, né, entre os dois hemisférios, né, então não vai ter tanto aquela diferenciação de intensidade que existe no verão e no inverno. Como a gente viu, né, a parte que, em um momento, o Hemisfério Norte vai estar mais iluminado, vai receber mais intensidade do Sol, no outro é o Hemisfério Sul, no equinócio vai haver aí um equilíbrio, né. E, nesse momento dos equinócios, então vai ter início aquela estação, né, que é a estação do, da alternância, da mudança de tempo, da transição, né. No caso do equinócio, né, de março, nós vamos ter o início da primavera do Hemisfério Norte e do outono no Hemisfério Sul. E no equinócio de setembro, nós vamos ter o início da nossa primavera aqui no Hemisfério Sul e do outono no Hemisfério Norte, né, a transição. Porque, no caso, nós, aqui em setembro, nós estaríamos caminhando para o nosso verão, saindo do nosso inverno para o nosso verão e, lá no Hemisfério Norte, nós estaríamos saindo do verão e indo para o inverno. E, em março, ocorre de forma diferente. Nós estaríamos saindo do nosso verão e indo para o nosso inverno, que seria o nosso outono, e o Hemisfério Norte saindo do inverno e indo para o verão, que seria o início da primavera. Isso baseado muito naquela questão do clima temperado, né, que é aquele clima que tem as quatro estações bem definidas, né, que aqui, a gente, às vezes, não sente bastante, nós temos uma estação mais seca, uma mais chuvosa, mas, esse esquema que representa, né, como o movimento de translação, ele vai fazer com que haja essa alternância das estações do ano, né, até por conta da influência muito do sol, né, que se nós lembravamos lá das aulas, é onde, o que é que faz com que o ciclo ideológico funcione, né, o ciclo ideológico funcione é a presença do sol que vai evaporar a água, a água vai para a atmosfera, vai encher a atmosfera de humildade e vai retornar em forma de chuva. Então, quanto maior a intensidade do sol, né, vão haver mais precipitações, né, e aí, as flores vão vão florir, as plantas vão florir, né, e no inverno, na ausência, né, quando houver menos precipitação, né, menos presença do sol, menos evaporação, menos precipitação, então, a tendência é que o outono e o inverno pela ausência de água, escassez de água, essas plantas, elas tendem a perder as flores para economizar água, respirando menos, porque elas perdem muita água, muita umidade pela respiração, pelas folhas. Então, isso, baseado naquele esquema lá do, das quatro estações do ano, do clima temperado, né, que a gente conhece desde criança. Então, dando sequência, né, nós temos aqui os solstícios e equinócios, né, que são datas que marcam o início das estações do ano. Essas datas foram estabelecidas de acordo com a incidência dos raios solares sobre o globo terrestre. Então, nós temos aqui o equinócio de março, aqui nessa figura aqui mais no canto, é, esquerdo, né, no canto direito da tela. É, o equinócio de março, você observa aqui o sol, ele atinge os dois hemisférios, né, com a mesma intensidade, né, então, é, nesse dia, nesse período, né, o dia e a noite, eles vão ter a mesma duração, certo, nos hemisférios. Então, essa marca a transição, né, do, do, do inverno para o verão, né, é o início de uma primavera ou de outono, né, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. E também ali nós temos o solstício, né, a outra figura, onde mostra já que, por conta da inclinação e a incidência do sol, ela vai haver, vai se dar com mais intensidade em um dos hemisférios. Ali no caso, está mostrando o solstício, né, com incidência maior do sol no hemisfério norte. Então, nesse dia, nesse momento, o dia vai ser maior do que a noite, né, a região do hemisfério norte vai estar mais iluminada na impressão do verão que os dias são mais longos por conta disso, porque, pela inclinação, você vai receber uma incidência de sol, da luz do sol muito maior, né, enquanto na outra ela vai ser um pouco menor, né, ali temos o solstício de junho que marca o início do verão lá do hemisfério norte, certo? Então, dando sequência, é, a gente está vendo aí que a Terra, ela, durante o seu movimento e realização, o movimento, a Terra se movimenta em uma velocidade de aproximadamente 30 quilômetros por segundo. então, eu trouxe essa imagem para a gente observar os dois movimentos acontecendo de forma simultânea, né, então nós temos aqui o movimento de translação com a Terra girando ao redor do Sol e, ao mesmo tempo, fazendo o movimento da rotação, certo? Que é em torno do seu próprio eixo. Então, aqui a gente pode observar, né, as duas formas, com os dois principais movimentos da Terra sendo realizados, né, de um plano só, de uma única forma, tá vendo? Simultaneamente, a rotação e a translação. Então, é, para concluir na aula, para sabermos onde e com que intensidade os raios do solar incidem na superfície terrestre, usamos a linha do Equador como ponto de referência. E essa é outra imagem também que eu gosto bastante. Nós temos ali a referência da linha do Equador, né, que é aquela linha amarela, né, e você vê que o movimento, né, por exemplo, do, a Terra, ela vai se inclinando durante o movimento, né, que nós observamos ali no movimento de rotação lá em cima. E aí, em um momento, a incidência do Sol, ela vai estar se encaminhando para o Trópico de Câncer, né, que é no Hemisfério Norte. Então, nesse momento, é o verão no Hemisfério Norte onde vai acontecer o solstício do Hemisfério Norte. E agora, ao mesmo tempo, nós vimos que a incidência do Sol está se dando mais no Hemisfério Sul em relação ao Tópico de Capricórnio. É nesse momento que é o nosso verão, que nós vamos ter o nosso solstício de verão. então, a gente observa, então, novamente, o equinócio, né, sendo a linha do Equador sendo mais influenciada, mais atingida pela radiação solar, então, vai haver sempre essa oscilação, né, então, é isso que vai determinar as estações do ano, né, novamente voltando ali ao Trópico de Câncer e, mais uma vez, depois ele vai se deslocar mais para o Sul, né, passar novamente pela linha do Equador se deslocando ao Trópico de Capricórnio no Hemisfério Sul. Então, é essa a referência que nós temos, né, a linha do Equador. Então, quando nós temos a incidência do Sol mais acima da linha do Equador em direção ao Trópico de Câncer, nós vamos ter o verão no Hemisfério Norte e o verão no Hemisfério Sul. Quando nós temos a incidência do Sol maior no Trópico de Capricórnio, nós vamos ter o verão no Hemisfério Sul e o inverno no Hemisfério Norte. Então, é essa referência que a gente usa para entender como a Terra se posiciona em relação ao Sol e como é essa mudança, essa alternância de temperatura que vai influenciar na estação do ano. Certo? Eu espero que tenham gostado da aula, né, um tema bem interessante. Se aprofundem mais, conversem com os seus professores, pesquisem e até uma próxima aula. Um abraço! E aí 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 E aí